A gente também está recebendo aqui no estúdio da Vaico do Brasil, na Expo Revestir 2022, a nossa amiga, designer de interior e também influencer, Kátia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos falar um pouquinho, você que é, além de profissional, uma amante de arquitetura e influencia muitas pessoas com o seu perfil. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de ter uma feira que fala sobre revestimentos, que traz novidades e que pode deixar todo mundo mais antenado, mais ligado sobre o que esperar. Olha, eu acompanho a revestir desde o início, praticamente, e dentro de alguns anos que eu comecei a acompanhar, a ver na feira, e é extremamente importante, é um Fashion Week, né? A gente se sente aqui, assim, um outro mundo. E o fato de reunir no seu lugar as melhores marcas e trazer dentro dessa feira os lançamentos, as novidades, as soluções, faz com que a gente fique muito mais antenado, né? Consiga ver em primeira mão o que as marcas estão fazendo, o que as marcas estão lançando, o que vai vir de tendência para o próximo ano, ou até para esse ano mesmo, o que vai estar nas lojas, o que a gente consegue também incrementar nos projetos. Enfim, é extremamente importante. É uma feira muito, assim, que a gente espera o ano todo. E é isso que quem te acompanha gosta de ver, né? Essas tendências, esses projetos. As soluções, o que que tá usando, o que que tá em alto, o que que não tá. Tá querendo ou não, como a moda, o interior também tem isso, né? As pessoas querem saber, ah, o que tá usando, o que não se usa mais, qual formato, o que que vende de diferente, metais, enfim. Então, essa feira, ela agrega muito ao portfólio, né? E referência, tanto de quem tá acompanhando, quanto do profissional. Vou falar um pouquinho sobre a Vaita do Brasil, então. Você conheceu o nosso cliente aqui, pôde visitar, olha, o que mais pra te chamou atenção? É, o que você mais gostou? Tudo. Olha, na hora que eu passei em frente ao estante, que eu vi aquela parte que vocês fizeram, da Vaita, lembrando uma pedra natural azul, os veios, eu fiquei apaixonada. E eu não tinha me tocado o que era, de longe, eu não consegui entender que era um vidro, pra mim, realmente era uma pedra natural. E eu não tinha visto o nome também, né? No estante, eu falei, nossa, que lindo, eu fui vir aqui pra filmar. E aí, quando eu vi, eu fiquei encantada, quando eu descobri que era um vidro, porque é muito fiel, é muito real, assim. Se você vê aquilo de longe, você não diz que é um vidro. E eu, tudo, gente, apaixonada. Que bom, a gente ficou feliz, obrigada pela tua participação aqui, pela visita. E a gente espera aí que você continue acompanhando a gente. Com certeza. E, se possível, também vai à nossa empresa fazer uma visita, né? Pra conhecer de perto todo o nosso processo de produção, que é verticalizado. Então, toda a parte, desde a extrusão do nosso PVC, todos os produtos são feitos lá, em instalação particular. Então, fica o nosso convite. Obrigada, vocês convidam. Obrigada. 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 Obrigada.